As duas mulheres escolheram as melhores roupas que tinham para praticar o assalto. Assim, poderiam passear com o carro roubado sem chamar atenção. E essa não foi a única estratégia de Priscila dos Santos e Andréia Aparecida da Silva para roubar esse veículo. A vítima estava dentro do carro, parada no semáforo, quando foi abordada pelas duas mulheres armadas com uma faca. Na hora do assalto, Campinas passava por um apagão. A motorista mal conseguiu ver o rosto das duas mulheres e, quando percebeu, estava no meio da rua e o carro já havia sido roubado. O que as assaltantes não sabiam é que a placa do carro já constava no sistema de buscas da polícia militar. E não demorou muito para elas serem presas. Aproximadamente 30, 40 minutos após o roubo foi feita a abordagem. E encontramos a arma, que é uma faca, e os pertences da vítima. Confessaram a autoria, dizendo que uma com a faca ameaçou a vítima para pegar a chave do rio, que a vítima estava chegando em sua residência. Priscila tem 27 anos e nunca havia sido presa. Já a Andréia, de 28, volta para a cadeia depois de ter cumprido pena por furto, quando ainda era adolescente. Quero saber o seguinte, Crescenzo, que apagão foi esse, meu amigo? Pois é. Puridão aí, quase que metade da cidade? É, na verdade, olha só, na região de Campinas, na região sul de Campinas, né, aí tem Valinho, Sumaré, Americana, e também algumas outras cidades aqui da região metropolitana de Campinas, 520 mil pessoas foram atingidas por esse apagão, né. Foi por volta das 8h30, eu estava em casa, apagou, acendeu, apagou, acendeu várias vezes, fiquei até morrendo de medo de perder alguns eletrodomésticos e depois a energia se estabilizou. A gente convidou representantes da CPFL para participar aqui do balanço, para explicar o que poderia ter acontecido e eles disseram que, olha, na verdade foi um problema técnico a queima de um equipamento de grande porte. Uma explicação meio lacônica, né, meio simplória demais para quem paga as contas todo mês e que ficou sem energia elétrica durante um tempo ontem e que acabou sofrendo coisas como a gente viu aí, né, Jair? Ô, Crescento, nós recebemos também muitas manifestações de telespectadores dizendo que o apagão aconteceu ontem. É. Mas nos dias anteriores, anteontem, na segunda, até no domingo, em alguns horários, 18h30, 19h, um pouquinho depois está piscando, acaba um pouquinho, alguns minutinhos, depois volta. Sobre isso, a CPFL tem alguma informação? Não, não se manifestou, não, só disse, como eu disse, foi uma resposta absolutamente simples, né, e informou isso, que foi a queima de um grande equipamento e que o sistema está restabelecido, está funcionando normalmente, né. Agora, está calor, né, e não teve chuva ontem, né, quer dizer, ameaçou, teve aquela coisa de, ah, acho que vai chover, vai chover, caíram alguns pingos, né, mas não choveu ainda, né, Jair? Quero agora a previsão do data crescenso, pelo que você observa, o clima, o clima crescenso. Ontem, anteontem, tem recorde aí, 36 e meio. O que você acha para hoje? Está bafadão, está calor, vai chover, data crescenso no ar. Vou dizer para você, aqui onde eu estou, estou derretendo, viu, meu amigo? Mas, ó, a gente está vendo ali no fundo, está vendo, ó, tem uma nuvem bem estranha, ó, tem um vento batendo no microfone, isso já é bem indicativo de que o tempo vai mesmo mudar, viu, Jair? A expectativa é que hoje à noite, sábado e domingo, sejam de chuva. Tomara, galosão danada. Aí, né, Jair, aí fica aquela, né, janeiro choveu, 16 dias, todo mundo falava, mas não para de chover. Aí, fevereiro, fez 10 dias de sol, todo mundo, mas o sol está muito forte, fim de semana vai chover. Valeu, Crescenso.